E hoje no Vilganas vai ter café da manhã 5 estrelas, ovos mexidos cremosos e tiras de bacon vegano. E a primeira coisa que você vai fazer são as suas tirinhas de bacon vegano. Você vai deixar o ovo cremoso vegano por último pra você servir ele bem quentinho. E você vai usar esse cogumelo aqui que é o nosso queridinho. A essa altura você já deve conhecer e o nome dele é eringue. Mas não precisa se desesperar, se você tiver dificuldade de achar o eringue, a gente sabe que não é tão simples assim de encontrar, apesar de estar aumentando bastante a oferta, você usa várias outras coisas. Por exemplo, você pode fazer cubinhos de bacon usando o cogumelo Paris, você pode pegar um cogumelo Porto Belo e fazer isso também. Ou tem outras opções, por exemplo, você pode pegar uma pecinha de tofu defumado, cortar em lascas. Ou então você pode pegar e como última alternativa, você pega aquela soja texturizada que tem sabor de bacon e pronto. Você joga em cima do seu ovo mexido cremoso vegano e vai ficar incrível. Então é bem simples aqui, você só vai pegar uma faca e vai tirar tirinhas relativamente finas, que eu vou mostrar agora. E isso aqui vai ser a sua tirinha de bacon vegano. Vai ficar perfeito. E agora, só pra finalizar, pra ele ficar bem parecido mesmo com tiras de bacon, eu só vou pegar e cortar cada um desses ao meio. E aí ficam tirinhas mais convincentes. E aí a gente vai colocar um pouquinho de óleo de oliva aqui no fundo da panela. E aí você já pode ir colocando as suas tirinhas de bacon vegano. E aí você vai deixar aqui até ele ficar bem torradinho. Eu vou colocar um pouquinho de sal aqui, você vai colocando sal a gosto, tá? Depois no final, se você sentir que tá faltando, você vai e completa um pouquinho. Ó, eu tenho um aqui que já tá torradinho e já virei, ó. Tá vendo como ele fica? Douradinho? Olha que legal que já tá ficando isso aqui. Ó, desse lado aqui eu já vou entrar com um pouquinho de pápica. Tem que ser a pápica defumada, tá gente? Não pode ser a pápica doce, não pode ser a picante. É defumada, porque a defumada dá um sabor de bacon. Esse aqui é chave, não pode pular essa etapa. O que você pode fazer se você não tiver isso aqui, é você pode usar ou fumaça em pó, ou fumaça líquida. Que também serve muito bem pra dar esse gosto de bacon. E o legal da pápica defumada é que além dela dar o sabor de bacon, ela também dá a cor de bacon, né? Aquela cor avermelhadinha. Ó, já vou virar aqui, eu vou colocar a pápica do outro lado. E agora vou colocar a pápica desse lado também. Agora eu vou fazer todos os outros e já vou te mostrar de pertinho o resultado. Agora vamos pra próxima etapa. E antes da gente ir pro ovo mexido vegano em si, a gente vai fazer um truquezinho aqui, que é que vai fazer com que ele fique cremoso, que nem aquele café da manhã de hotel. E eu vou fazer isso colocando castanhas de caju crua hidratadas, você vai hidratar ela de um dia pro outro, pra ela ficar bem macia. E colocar só um pouquinho de água, só o suficiente pra formar um creminho. É isso que vai dar aquele truque, aquele aveludado que você vê em ovos mexidos de hotel. E pra acelerar o processo dessa castanha de caju, em vez de você deixar de um dia pro outro de molho, você pode ferver ela por uns 5 minutos na água aqui, que vai dar esse efeito também. Eu, no caso, fiz isso. Agora a água, eu vou colocar todas as medidas exatas de castanha de caju e água aqui embaixo, na descrição do vídeo. Pode bater. E é assim a consistência que tem que ficar o nosso creme. Ele fica igualzinho a um creme de leite que é de origem animal. Até a cor tá igualzinha. Isso aqui vai dar um aveludado muito incrível pros nossos ovos veganos. Olha isso aqui, ó. Fica muito bom isso daqui. Agora a gente vai reservar isso aqui, que só vai entrar no final do processo, e vamos para os ovos mexidos veganos. E agora a gente vai fazer uma parte que é super clássica já, que muita gente conhece, que são os ovos mexidos de tofu. E a gente tá aqui com um pedacinho de uma peça de tofu firme. A gente vai destroçar ele com a mão. Isso aqui é equivalente a uma xícara de tofu firme. As medidas estão aqui embaixo. Então vamos lá pra panela, que eu já vou destroçando ele e já colocando na panela. Primeira coisa antes disso é óleo de oliva de novo. Se você quiser, você pode usar também creme vegetal no lugar do óleo de oliva, né, do azeite. Ou você pode também usar uma manteiga vegana, que eu tô colocando aqui em cima. A gente já fez essa receita no canal. É só você acessar lá na playlist express. Aqui embaixo na descrição vai tá o link também. O azeite já tá quente, vou começar a destroçar esse tofu. Bem assim, grosseiramente mesmo, com a mão. Pra ficar bem parecido com o ovo mexido. Agora já chegou no ponto exato, ó. Tá vendo que ele tá levemente torradinho, mas não chegou a ficar escuro demais? Então a gente vai entrar com os temperos. E isso é a gosto, tá? Então eu vou colocar aqui a cúrcuma, que vai dar a nossa cor de ovo. Coloca bem pouquinho e depois você vai acertando, tá? E esse aqui que é o ponto ultra chave. Sério, isso aqui não pode pular, porque é isso que vai dar o sabor de ovo. E é isso aqui, ó. É sal negro, olha como ele vem. Ó, o meu veio em grãozinhos desse tamanho, ó. São grãozinhos negros, meio arrocheados. Isso daqui tem gosto de ovo pra caramba. Estilo, você come isso aqui, parece que você tá comendo ovo. Fecha o olho que você vai ver. Vai sentir ovo. E aí eu coloquei ele aqui num negócio de quebrar pimenta, um quebrador. Porque como ele é grosso, pra ele ficar bem fininho, a gente não sentir aqueles grãos grossos. Vai colocando a gosto também. Então, se você não consegue largar o ovo, tá aí a solução. E eu tô aqui com aquele creme de cassia de caju crua que a gente acabou de fazer. Agora é só incorporar aqui e acertar o que tiver faltando de curto, mas de sal negro. Agora eu vou dar só um pouquinho pra Bia. Vai, Bibis, pra ver se tá bom ou se eu preciso de mais alguma coisa. E aí? Nossa, tá perfeita, amor. Tá melhor? Então, vamos nessa. Vamos montar esse prato, esse café da manhã chique. Mesa de café da manhã nesse nível aqui classe A e tudo vegano. E eu juro que se isso aqui fosse levinho, eu levava esse café da manhã aqui na cama pra Bia. Mas eu vou chamar ela aqui agora. Bibi, vem que é pra você. E aí? Maravilhoso, amor. Parabéns. Nossa, tá muito legal essa mesa aqui. É uma mesa... É assim, é aquele típico café da manhã que, tu sabe, você tem uma data especial ou você quer agradar e você vai levar esse tipo de coisa na cama, meu. Isso aqui... Ovos mexidos, a gente colocou uma cebolete aqui por cima, quebrou um pouquinho de pimenta preta, tem aqui o bacon que a gente fez e também a gente deu uma abrasileirada, porque isso aqui é típico americano, ovos com bacon, mas pão na chapa pra acompanhar. E tem frutinhas, tem mais pão e, meu, isso aqui tá muito foda. Bibi, explica o que é isso aqui. Isso aqui é um leite de amêndoas que a gente fez hoje, tá lá na Planet Express ou você acessa aqui em cima. E a gente fez uns cubinhos de gelo, só que de café, e colocou dentro, meu. Isso aqui fica sensacional, de verdade. Ah, e eu queria deixar aqui registrado pra Mari que eu vou querer esse café na cama. Então bora comer, irmão? Yes. Engraçado, mas não. Vou pegar isso aqui, vou colocar um pouquinho de bacon. É desse jeito que a Bia tá fazendo, é maravilhoso. Você pega o pão na chapa, coloca esses ovos veganos cremosos e o bacon. Puta que pariu. Já. Se você sente falta de comer esses ovos mais cremosos, assim, sabe, meu, sério, faz isso daqui que vale muito a pena. Não é uma coisa que vai fazer todo dia, mas, meu, quando tiver aquele dia especial, você tem que fazer isso aqui. Sério, muito gostoso. Não, tipo, aniversário de casamento, ou se quer agradar seu crush e tal, vale a pena. Tintim de leite de amêndoa com cubo de gelo de café. Uh! Tintim. Nossa senhora. Parece café com leite. É muito bom isso daqui, meu Deus. Muito bom. Nossa, esse gelado é muito legal. Interessante. Muito bom. O sal negro, que é esse sal que a gente usou aqui no ovo, ele deixa um gosto idêntico ao ovo, gente. É sério, de verdade. Isso aqui não tem nem como falar que é tofu, porque realmente parece ovo, assim, é muito engraçado. Meu, se você ainda come ovo e você come porque você gosta muito do sabor, cara, se entrega isso, que de verdade, não tem mais o que você comer ovo. Isso daqui fica igualzinho. Meu, e essa cremosidade aqui daquele creminho de castanho de caju crua fez total diferença. Sério, dá um... Ai, dá... Sabe aquela coisa de comida reconfortante? Comfort food? É isso. Isso aqui é o que descreve. Meu, eu e a Maria de estar impressionada, de verdade, aqui, porque tá impressionantemente bom, cara. Consegue parar de comer esse negócio. Tá muito bom. E se você tá curtindo esses vídeos que eu e a Maria estamos colocando aqui no canal, aperta esse botão vermelho aqui embaixo. Não esquece de se inscrever, que toda quinta-feira a gente vai vir com uma receita da hora pra você. E tchau, tchau. Alô, galera. E tchau, tchau.